Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o Rafael Rossana aqui e hoje eu quero mostrar pra vocês como criar o nosso primeiro LUT. Se você não conhece o LUT, nós podemos acessar eles através aqui da ferramenta de Color Lockup. Nós já temos várias configurações pré-definidas pelo Photoshop e o LUT nada mais passa do que um Preset. A grande diferença entre os dois é que o Preset é feito através de configurações de revelação do seu arquivo. Já aqui no LUT vão ser várias configurações de ferramentas nativas do Photoshop, qualquer uma dessas, por exemplo, aqui. E com ajustes também na sua opacidade ou no seu fio, com vários tipos de ajustes somado em uma única ferramenta, que seria aqui o nosso Color Lockup. Então vamos nessa aprender a criar o nosso primeiro LUT. Antes de tudo, é muito importante que você transforme a sua layer principal, que seria essa minha MG0724, em um Background. Como que a gente faz isso? A gente pode entrar aqui em Type, a gente vai entrar na verdade em Layer, desculpa, depois em New e vai selecionar a opção de Background from Layer. Assim o Photoshop já transforma essa nossa layer principal em um Background. Isso daqui é um passo muito importante pra construir o nosso LUT porque tem um certo tipo de bloqueio pelo Photoshop, ou seja, faça isso. Agora sim, nós podemos construir as nossas ferramentas e os nossos ajustes também. Eu vou fazer ajustes bem aleatórios aqui mesmo, somente pra gente ter como exemplo mesmo pra esse tutorial, mas você pode fazer qualquer tipo de ajuste, escolhendo qualquer tipo de ferramenta também aqui do Photoshop, qualquer ferramenta nativa. Aqui eu vou pegar esse meu Curves, fazer um certo tipo de Color Gradient aqui, como se estivesse ficando bem interessante, descer um pouquinho as luzes, subir um pouquinho as sombras, perfeito. Vou abrir também um Color Balance, colocar um pouquinho mais vermelho, um pouco mais magenta, um pouco mais azul, só pra gente conseguir começar a reparar algumas diferenças mesmo. E por último, um Heal Saturation. No Red, vou subir um pouquinho a saturação, descer um pouquinho o Lightness pra pegar um tom um pouquinho mais forte aqui desse ajuste. Perfeito, eu já tenho aqui um ajuste bem construído, com uma diferença bem grande, somente pra gente ter como exemplo mesmo. E vamos supor então, que eu adoro essas cores aqui, e isso daqui vai transformar na minha identidade visual. Então, bora nessa construir o nosso LUT. Primeira coisa, é selecionar esses três ajustes, ou quantos ajustes você criou nesse momento. Você vai então selecionar todos eles, e agora, basta entrar aqui em File, em Export, e também em, na opção de Color Lockup Tables. Essa daqui vai ser então a nossa aba para salvar o nosso primeiro LUT. Aqui você pode colocar uma descrição pra ele, que vai ser o nome quando a gente selecionar através do Color Lockup. Vou colocar aqui, Tutorial LUT, por exemplo. Não precisa mexer em Copyright. A qualidade dele, em Medium, já está perfeito. Em Pure, já está muito bom também. Porém, Medium já está perfeito, e em Maximum vai ser algo muito pesado. Você já vai ter um arquivo muito pesado em Megabytes, e o Photoshop pode ser que demore um pouco para carregar esse seu LUT. Portanto, o Mood utiliza apenas aqui o Medium. E os formatos agora, o Photoshop somente lê o formato Cube. Porém, você pode também utilizar alguns outros formatos, caso esteja utilizando programas diferentes, que leiam esse formato, por exemplo, ICC Profile, que é muito conhecido também. Você vai somente, então, selecionar ele aqui. Como eu vou utilizar aqui no Photoshop, eu vou deixar somente a opção Cube selecionado. Com todas as opções configuradas, vamos entrar aqui, então, em OK. O Photoshop vai perguntar qual seria o lugar que você queira instalar esse seu LUT. Você pode instalar diretamente aqui na sua área de trabalho, ou onde você quiser. E caso você queira que o seu LUT já esteja aplicado aqui dentro mesmo do Color Lockup, você vai precisar instalar nesse exato local. Vai entrar aqui em meu computador, vai vir em C2 pontos, em Arquivos de Programas, Adobe, Photoshop. Vai encontrar a pasta de Presets. E aqui vai ter a opção de 3D LUTs. Você pode, então, salvar eles aqui. Como eu disse anteriormente, mostrando a ferramenta Color Lockup, a gente já tem algumas pré-configurações que estão salvas aqui. Você vai colocar exatamente nesse mesmo local. Aqui eu vou colocar na minha área de trabalho mesmo, e depois eu falo porquê. Por enquanto, então, só vou colocar aqui, pode ser Untitled mesmo, vai ser o nome salvo pelo próprio Photoshop, com esse nome aleatório. Você pode colocar o nome que você quiser também. Vou dar o salvar, perfeito. Photoshop vai carregar. E agora sim eu posso, então, deletar esses 3 ajustes. O Curves, o Saturation e o Color Balance. E vou abrir novamente o nosso Color Lockup. Então, agora eu venho em Load, Load 3D LUT, na primeira opção. Vem na minha área de trabalho, e está aqui, então, o meu LUT criado. E agora, então, eu tenho basicamente uma configuração, uma ferramenta, com uma configuração, com uma paleta de cores, com um estilo de cores, bem definidos por mim, muito mais fácil. E como eu disse, então, por que eu não salvei diretamente lá na pasta do Photoshop, lá no diretório principal, para aparecer aqui junto com as outras, é porque eu precisaria reiniciar o meu Photoshop. Então, portanto, eu não salvei. Mas, caso você queira que fique aqui, salve, então, lá no diretório principal, como eu falei, em Presets e 3D LUTs, reinicie o seu Photoshop, e a sua configuração vai estar salva junto com todas as outras. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, e de mais esse conteúdo. Caso vocês utilizem, façam os seus testes, e publique no seu portfólio, me marque também lá no Instagram, que vai ser um prazer enorme sempre estar compartilhando o seu trabalho, beleza? Deixe também aqui o seu like, caso você tenha gostado dessa dica. Se você for novo no canal, se inscreva também, se não for inscrito ou inscrita, todo esse apoio é muito importante. Se possível, até deixe um comentário aí também, porque aí já faz o pack completo, né? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado novamente pela sua paciência e pela sua audiência. Se protejam bastante, pelo amor de Deus, e até a próxima. Tchau, tchau.